E a gente começa o programa falando do carro zero quilômetro e o semi-novo com cara de novo. Na Samuel Veículos, você já sabe, o sinônimo é sempre de um bom negócio. Samuel Veículos, se você tá querendo trocar de carro, pode ser semi-novo, pode ser zero quilômetro, é assim o Samuel. Com certeza, e americano e região sabe, mas eu gosto de falar, se vier pra cá, dá negócio. Vamos mostrar o carro então? Vamos! Na sua tela, Ranger 2.2 Diesel, 2015, esse carro é o único dono com baixo quilometragem. Não era carro de fazenda não, isso é carro diretoria. Olha aqui agora pra você, você viu que maravilha? Não, né? É uma Tiguan 2011, mas é novíssima, todas as revisões de concessionária, pneus novos, banco em couro automático. Um show de carro pra vocês. Agora esse aqui também é show. Olha que custo-benefício, beleza. Esse aqui é o Peugeot 2008, maravilhoso, também com baixo quilometragem, ele é 2014. Maravilhoso. Beleza? SUV, essa aqui ó, é uma SW4, sete lugares, banco bege, olha que show em couro. Ok? A Diesel, 2013, única dona. Economia, meu povo! É isso aí. Agora o sedã mais vendido do Brasil, Corolla XEI automático, esse carro aqui é 2018 com apenas 6 mil quilômetros. Top de linha com 6 mil quilômetros. Na sua tela ainda ó, New EcoSport, essa aqui é a Titanium Power Shift. Aí você vai me falar assim, poxa, o Power Shift já tá com o câmbio trocado com garantia de 10 anos pela Ford. Então fique tranquilo, é um automático e dá pra você confiar. Na sua tela agora ó, Amarok, essa aqui é maravilhosa, também único dono. Você percebeu como eu falo bastante único dono? São clientes que compram o carro zero, vem aqui depois, troca com a gente de novo, num outro zero e a gente tem o carro semi novo com o cara de novo. Verdade. Amarok 2013, maravilhosa, totalmente revisada. Show de bola? Olha que SUV, essa aqui é uma Fit Freeman, 2015, também único dono, 7 lugares, completona, com teto, carro maravilhoso. Isso é carrão, viu? Vamos apresentar agora mais um semi novo com o cara de novo? Esse aqui é intercável. Na sua tela, olha isso aqui ó, Chevrolet Cruze, esse aqui é o novo Cruze Turbo LT, completasso com banco em cor. Agora, essa aqui é a mais vendida no Brasil, HR-V 2016, em garantia de fábrica, com baixa quilometragem, todas as revisões, carimbadinho na concessionária, carro sensacional pra vocês. Menina, e essa Trailblazer? Você viu que coisa linda? 2018 com apenas, com apenas 7 mil quilômetros. Beleza? Vamos mostrar esse aqui agora, esse carro é muito procurado, tá? City, Honda City, 2014, maravilhoso, novice. Vamos finalizar aqui? Esse aqui eu vou falar pra você, fiquei babando. Essa aqui é a máquina da Toyota, Corolla XRS, esse aqui é 2018 também, com baixa quilometragem. Gente, esse carro é muito novo. Posso passar um recadinho também? Passa rapidinho, vai lá. Então olha lá, você que tá procurando também zero quilômetro, cote aqui com a gente, a gente cobre qualquer oferta, tanto nos nacionais como nos importados. Dá pra ter zero quilômetro com o preço sensacional, a gente paga muito bem nos lados que você tem. Vamos passar o endereço, Avenida Paulista, 1175. Enfim, eu garanto, se você vier pra cá, é negócio fechado. Então, vem. A nova coleção de óculos de grau da linha Kids, com personagens da Disney, é o destaque na Óticas Exótica. A garotada com muito estilo e atitude. A linha infantil para receituários dos personagens Frozen, Mickey Mouse e Carros da Disney, são super lançamentos na Ótica Exótica. Em alta, o mix de cores em degradê nas armações de metal e acetato. As hastes são coloridas na parte externa e na interna trazem gravuras fofas. O estojinho em formato de bolsa, flanelinhas com estampas incríveis e até um belo chaveiro. Agora, quando você for levar o seu filho ao oftalmologista e receber todo o acompanhamento, receber uma prescrição, uma receita, traga-o aqui na Ótica Exótica. Nós vamos mostrar toda a coleção infantil dos personagens que eles mais gostam. São inúmeras peças. Agora, em degradê também, tanto metal quanto acetato. E as peças acompanham mimos bem interessantes, né? Ai, muito fofos, né? Ajuda bastante. Eles ficam apaixonados, as crianças gostam muito. Vêm os lencinhos para fazer a limpeza das lentes oftalmicas. E junto também com o carrinho, né? Se for da marca Carros, ele vem o estojinho nesse formato. E para as meninas, sempre uma bolsinha acompanhando. Lançamentos incríveis em cama e banho para deixar a sua casa sempre linda e na moda. E os preços também estão bem especiais nesta campanha de inverno na M Martã Americana. As noites muito mais confortáveis e quentinhas. Envolva-se em sonhos com inverno off da M Martã Americana. São colchas e edredons com um toque extra macio, tecidos felpudos e texturas diferenciadas. Tudo com preços especiais e ótima forma de pagamento. Conforto, sedução e aconchego neste inverno. Na M Martã Americana, um inverno com colchas e edredons cheios de estilo. Para você ficar mais confortável e quentinho. Temos lindas colchas, edredons de vários estilos. Estampas, lisos, toque de pluma. Todos com valores especiais. Temos também colchas da nova coleção outono e inverno. Entre outras com preço muito bom também. E isso a gente parcela de 6 a 10 vezes sem juros. A Móveis Casa Verde Interiores está totalmente repaginada. Trazendo muita inspiração e um conceito inovador para a Americana e toda a região. Tendência, design e estilo na Móveis Casa Verde Interiores com localização privilegiada na Avenida Nossa Senhora de Fátima. Entre as novidades, peças atemporais e muito requinte. Aparador clássico de 1,80m também disponível em outras medidas. Banquetas com tecido listrado e detalhes de taxas. A inspiração para o hall de entrada ainda acompanha poltronas em captonê com detalhe de taxas, mesinha arredondada em laca e tapete de couro caramelo que é forte tendência da temporada. A sala de jantar na cor grafite traz pés com design italiano, mesa de 2,70m com vidro extra clear. Cadeiras em captonê de suede e madeira. E olha só essa poltrona, mega confortável para sala de home. Reclinável, ela é ideal para acomodar você na frente da TV durante os Jogos da Copa. Poltrona 100% em couro acompanhando o puff. Preço especial, 12x de R$ 359. E tem muito mais. Mesa de centro futurista, almofadas com estampas geométricas, que é mega tendência, e o aparador com tampo de laca com amadeirado. O grande destaque fica para os detalhes em barbantes, que é o hit da decoração. Novidades, móveis casa verde interiores. O restaurante A Picanha na Pedra do Bob está totalmente repaginado e com almoço self-service de muito sabor. O restaurante Picanha na Pedra do Bob traz pratos deliciosos em um ambiente totalmente repaginado. A cada dia, um cardápio exclusivo com saladas tenras e frescas, diversas guarnições, três tipos de arroz e churrasco variado de sabores incríveis. A nova proposta da Casa da Picanha na Pedra, ela veio para dar uma repaginada legal na casa, ela veio trazer um novo ambiente, um novo visual. A gente trouxe bastante variedade no self-service na parte do almoço, trazendo comidas mais coloridas, inovando, aumentando o nosso cardápio. O churrasco veio depois de um tempo que a gente já planejava isso, nossos clientes pediam muito, uma carninha assada, acho que agrada o paladar de qualquer um. A gente aderiu a esse novo método aí, que é aquilo, né? E deu certo. A gente tem qualidade na comida, uma comida com qualidade, verduras, tudo fresca, ser agrotóxico. Temos também o self-service, aquilo, né? Que é com churrasco, de domingo a domingo, né? Porque estamos abrindo todos os dias no almoço. Agora à noite nós não trabalhamos com a comida aquilo, à noite é o cardápio alacarte. Almoço prático, com preços especiais e, acima de tudo, com foto e muito sabor. Os clientes comprovaram e aprovaram. Olha, eu adorei, inclusive eu passei a vir mais aqui, por conta de ser esse sistema novo. Achei que o ambiente também está melhor, está mais bonito, eu gostei bastante.